A minha relação com a música começou com a capoeira. Eu tinha acho que uns 12 anos, 11 para 12 anos, aí comecei a me interessar com a capoeira, com a coisa do movimento. E aí em algum momento comecei a me interessar pela parte dos instrumentos da capoeira, o pandeiro, o atabaque, até que eu cheguei no berimbau e aí me debrucei nesse instrumento, mas a princípio a ideia não era música no sentido da esfera do comércio musical, de você se apresentar mesmo, era mais a música ali naquele contexto cultural, daquela manifestação. E aí o tempo foi passando, comecei a tocar, me juntei com os amigos da rua, a gente fez banda. Daqui a pouco eu estava estudando violão, comecei na percussão, depois fui para violão. E aí mais velho, já tocando, eu fiz da música, realmente a coisa que me movimenta, a minha fé. E aí na faculdade eu tocando, eu acabei conhecendo o Babi, eu tocava para pagar a faculdade, eu participava de alguns grupos, até que quando eu conheci ela, a gente começou a se entrelaçar, a Babi já tinha um trabalho e a gente formou um trabalho que foi fundamental na nossa história e eu acredito que também a nível individual de cada um. A minha relação com a música começou com a capoeira. Eu tinha, acho que uns 12 anos, 11 para 12 anos, aí comecei a me interessar com a capoeira, com a coisa do movimento. E aí em algum momento comecei a me interessar pela parte dos instrumentos da capoeira, o pandeiro, o atabaque, até que eu cheguei no birimbau e aí me debrucei nesse instrumento. Mas a princípio a ideia não era música no sentido da esfera do comércio musical, de você se apresentar mesmo, era mais a música ali naquele contexto cultural, daquela manifestação. E aí o tempo foi passando, comecei a tocar, me juntei com os amigos da rua, a gente fez banda. Daqui a pouco eu estava estudando violão, comecei na percussão, depois fui para violão. Me relacionei também com as manifestações da nossa realidade aqui pernambucana. E aí mais velho, já tocando, eu fiz da música realmente a coisa que me movimenta, a minha fé. E aí na faculdade eu tocando, eu acabei conhecendo o Babi, eu tocava para pagar a faculdade, eu participava de alguns grupos. E aí não só para pagar a faculdade, para me relacionar mesmo com a música e por um benefício também tinha ali o desconto da faculdade. A gente estava fazendo um curso de performance musical, vieram as figuras dos Estados Unidos, dois caras de Nova York, para dar um curso de performance musical lá na Católica. E aí foi quando eu conheci o Babi, eu já tinha um trabalho de músico freelance, e aí tinha uma perspectiva de um trabalho autoral, de composição, mas era muito sutil. A coisa era muito mais interpretar e estar disponível como um músico ali, como um músico que normalmente acompanha um artista, uma figura. Até que quando eu conheci ela, a gente começou a se entrelaçar, a Babi já tinha um trabalho, e a gente formou um trabalho que foi fundamental na nossa história. E eu acredito que também, a nível individual de cada um, vai ser um marco na nossa história também, que foi a Babi já que Sicilianos, que leva o nome de Babi e Sicilianos, porque tem uma perspectiva de abraçar não só a música, era uma perspectiva de dialogar com artes cênicas, dialogar um pouco com a coisa dos personagens, de olhar um pouco para o documentário, de olhar para o cenário, olhar para a luz. Foi quando a gente abriu um pouco a mente e virou uma coisa assim de arte integrada. A gente vem construindo esse trabalho novo desde 2014, 2015, na verdade. Desde 2015 que a gente vem construindo essas músicas, esse trabalho novo. E tinha muita informação, porque era uma sede muito grande ali de descobertas, um mundo novo ali que a gente entrou, um mundo velho também que a gente foi buscar lá. E aí tinha muita informação. E depois de uns dois anos a gente trabalhando naquelas músicas, a gente sentiu que tinha uma necessidade muito grande, na verdade, de abrir. E a gente percebeu que, apesar de, na hora de ir para a estrada, a gente quer ter essa autonomia de estar tirando um som só nós dois, mas a gente também não quer estar sozinho no mundo. Então a gente, vamos chamar mais energia de quem puder vir. A gente chamou muita gente para participar. A gente chamou Lucas dos Prazeres, Sofia Freire, Henrique Albino, os meninos da Babi Jago Sicilianos participaram. Alexandre Uel. Alexandre Uel. Amarelo. Carlos Amarelo também foi uma pessoa fundamental. Rogério Samico foi uma pessoa que apareceu, assim... E abraçou a coisa. Abraçou e... No meio do processo, começou a produzir o disco com a gente. Então começou a ter um redirecionamento de tudo que a gente fez e, lógico, acabou virando até algumas coisas novas mesmo. né? E aí